Cravinhos registrou a primeira morte por Covid-19. Me dá a imagem da reportagem, por favor, aqui no Balanço Geral. Um idoso de 87 anos morreu ontem após ficar internado nesse hospital particular. Segundo a Secretaria da Saúde da Cidade, esse idoso apresentava também outras doenças. Os detalhes agora fecha aqui, ó. Balança que eu quero ver. O idoso de 87 anos estava internado desde o dia 23 de março nesse hospital particular em Ribeirão Preto. Segundo a Secretária de Saúde de Cravinhos, cidade onde a vítima morava, o idoso tinha enfisema pulmonar e Alzheimer, além de dificuldade para andar. Não houve velório. Nós fomos até o hospital, através da nossa funerária municipal. Nós fizemos o transporte desse corpo até o nosso cemitério, que imediatamente foi sepultado. Não houve cerimônia de despedida, infelizmente. A cidade tem um outro caso confirmado. É uma idosa de 81 anos que está internada no mesmo hospital particular. Para as autoridades em saúde do município, não restam dúvidas. As transmissões foram comunitárias. Os familiares que tiveram contato com os idosos são monitorados. Outras sete pessoas em Cravinhos são suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus. Esse paciente não teve contato com nenhum viajante para áreas que, naquele momento, circulação ativa. Muito menos viagem recente para essas áreas. Então, a circulação é ativa no município, infelizmente. Na semana passada, Ribeirão Preto confirmou a primeira morte por contaminação do Covid-19. Um homem de 36 anos que estava internado no Hospital das Clínicas. Ele fazia tratamento contra o câncer e tinha problemas renais. A suspeita é que o médico que prestava o atendimento tenha transmitido a doença para o paciente. Uma das possibilidades que a gente tem que levar em consideração é que pode ter sido o contato médico. Que tinha um médico que estava contaminado, que não sabia. E pode ter tido também contato com algum familiar que a gente também não sabe. Para tentar evitar os casos de transmissão entre as pessoas, o isolamento social, nesse momento, é fundamental. Hoje a gente sabe o que faz a gente barrar, conter a disseminação, a transmissão desse vírus. É o isolamento social. E a gente precisa disso nesse momento. Olha gente, a assessoria de imprensa do hospital informou que registrou o falecimento do paciente masculino de 87 anos, que além de outras comorbidades, testou positivo também para a Covid-19. O hospital explicou na nota ainda que cada caso que preenche os critérios aí do Ministério da Saúde para suspeita de infecção pelo coronavírus, né, atendido em uma unidade, ele prontamente é notificado à vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. O hospital informou ainda que em respeito ao Código de Ética Médica, não comenta detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes internados na sua unidade. Por isso, então, não tem muitas informações, apenas que se trata desse homem de 87 anos, que é então a segunda morte aqui na nossa região pelo Covid-19, pelo coronavírus. Como lembrou muito bem o Rafael Pasquini na reportagem, nós tivemos uma morte em Ribeirão Preto, né, desse homem de 36 anos, que também já tinha outros problemas de saúde, assim como esse idoso de 87 anos, que infelizmente também perdeu a vida nesse final de semana.